A Graça e a Paz de Cristo a todos. Amém! Vou dar você para ver a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler os versículos 5 e 6, amém? Amém! Quando você procura, eu quero dizer que é um prazer estar com os irmãos, né? Agradecer a gente de mão ao pastor Wilson, ao meu amado irmão Naico ali, que fez essa ponte aí, que eu presto essa aqui, que o Senhor possa nos abençoar nesta noite. Podemos ler? Diz assim, Jesus enviou os doze com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Vamos orar, Senhor e nome de Jesus. Aleluia! Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa falar nos nossos corações aqui nesta noite. Eu não tenho nada a dizer a esse povo, Senhor. Por mais que eu quiser, Senhor, capacidade alguma eu teria para tal. Que o Teu Espírito, Senhor, me capacita aqui nesta noite para falar do Teu povo. Mas também, Senhor, eu preciso, assim como eles, ouvir também a Tua voz. Ó Deus, eu sou pecador, salvo pela graça, como cada um de vocês estão aqui. Ó Deus, então que o Senhor venha, Senhor, poderosamente falar nos nossos corações. Para que nós saamos daqui transformados pela Tua Palavra. Porque é pelo ouvir a Tua Palavra que geramos fé. Que somos transformados na nossa caminhada, na nossa vida. Segundo o Teu propósito e vontade para nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor vai fazer aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Esse texto que a gente leu aqui, obviamente, está dentro de um contexto. Que é quando Jesus escolhe enviar os teus discípulos. E ele dá essa ordem específica. Ele diz, não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Mas dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Então, aqui, nós temos três grupos aqui. Gentios, samaritanos e as ovelhas de Israel. Quem são eles? Gentios, segundo a Bíblia fala, são aqueles que não são o povo escolhido de Deus. Não são o Israel de Deus. Não são Israel. São todos os outros povos em volta. Os gregos, os romanos e todos os povos ali. Os samaritanos é um povo meio barro, meio tijolo. Se assim eu posso dizer, quem já leu aqui a Bíblia, a história de Salomão, sabe o que aconteceu. A Bíblia nos conta que Salomão se prostituiu. Ele casou-se com 300 mulheres, 700 concubinas. E chegou um momento que Salomão começou a adorar os deuses da casa de mulheres. Porque Salomão foi fazendo diversas alianças com os povos ao redor. E essas alianças, muitas das vezes, eram feitas através de catamentos. E o acúmulo de esposas e concubinas ia lhe para agradar elas. Quando Deus, na sua lei, já havia avisado para que não se casassem com mulheres de outros povos. Porque esse tipo de coisa poderia acontecer, que era as mulheres levarem o povo de Israel a cometer coisas que se desagradavam a Deus. E aconteceu com Salomão exatamente isso. Ele começou a levantar o altar, a adorar os deuses para agradar as escuras. E ali, diante daquilo, há uma promessa de Deus que Deus dividiria o reino de Israel. Isso, de fato, aconteceu com o filho dele, chamado Roboão. Onde o reino de Israel foi dividido. Onde se tornou o reino do norte. Estou bem revocindo aqui, tá, gente? Onde se tornou o reino do norte, que era composto por dez tribos, que seguiram a um homem chamado Jeroboão. E ficaram duas tribos que eram chamadas do reino do sul, que foi Judá e Benjamin. As outras dez tribos, segundo conta a história, você vê isso muito no livro de Reis, Elas se prostituíram o tempo todo. Adoraram outros deuses. E ali havia uma capital. A capital do reino do norte era Samaria. Por isso, o nome Samaritanos. Quer dizer, o povo samaritano era o reino do norte. Eram as tribos que formavam o reino do norte. Sendo que Judá e Benjamin eram o reino do sul. Por isso que veio o nome Judeus. O Judeus veio o nome, antes o povo era o povo hebreu. Passou a ser Judeus porque eles eram da tribo de Judá. Ou seja, Judeus que eram do reino do sul. Da tribo de Judá. Então, aqui, o que aconteceu? Ao longo da história, Após, Israel pecou várias vezes. Tem outro juízo sobre Israel. Onde Nabucodonosor entra, destrói a cidade, leva o povo cativo. O povo é catificado, fica cativo por 70 anos. E quando o povo retorna, esse reino do sul, que também, em alguns momentos, se prostituiu, passa a se manter fiel a Deus. Entre aspas, sabe por quê? Entre aspas eu vou falar um pouco mais a pouco. Mas passa a adorar, pelo menos o reino do sul, passou. Nunca mais depois do exílio, adorou outro Deus, que não fosse o Senhor, nosso Deus. O reino do norte, continuou se prostituindo. Por isso que o judeu não se misturava com os samaritanos. Porque os samaritanos, para eles, não eram fiéis a Deus. Não eram, adoravam ao Senhor, mas adoravam a outros deuses. Então, a gente tem os gentios, nós temos os samaritanos, nós temos as ovelhas perdidas de Israel. Quem são essas? Essas são o povo de Deus. O povo aquele, os judeus, aqueles que serviam supostamente a Deus. E eu digo supostamente por causa de quê? Porque Jesus denunciou o erro deles o tempo todo. Eles eram impregnados de uma religiosidade aonde sacrificavam no tempo. Tinha os fariseus, tinha os satuseus, que tinham as suas compas, cheias de religiosidade, mas o coração longe de Deus. E aí, a gente se baseando nisso aqui, nesse texto, trazendo para o contexto atual. Quem são os gentios hoje? Os gentios hoje são as pessoas que nós falamos que são as que estão no mundo. Os gentios são as pessoas que estão no mundo, aquelas que não têm uma comunhão com Deus, que não têm uma experiência real com Deus, que às vezes até ouviram falar de Deus, mas não estão nem aí para viver. Esses são os gentios. Se a gente puder fazer uma analogia, esses são os gentios, os ímpios. Quem são os samaritanos hoje? Os samaritanos hoje são aqueles que adoram o mesmo Deus que nós adoramos, mas adoram outros deuses. Podemos pegar aí, de repente, e aí a gente pode ir para um monte de religião. Você vai para o Espiritismo, eles dizem que adoram Jesus lá, mas também lá, reterem lá, tratam com reverência os Espíritos que aparecem lá, que baixam lá, no médio lá. Quando você vai para a igreja católica, eles dizem adorar o mesmo Deus que nós adoramos, e até que adorem. Mas adoram a um monte de outros deuses. Então, ou seja, eles são os samaritanos dos nossos dívidos. Poderia dar outros exemplos aqui, mas vou ficar só nisso. E quem são? E as ovelhas perdidas de Israel no nosso tempo, como era no tempo de Jesus, são alguns do nosso meio. Eu não fui talvez aqui não, mas quando eu olho para a igreja de Cristo hoje, eu vejo muita gente dentro da igreja, mas o coração não de Deus. assim como os fariseus viviam ali, muitos deles seguiam seus próprios interesses. Eu não sei se vocês conhecem a história, se você vê Flávio José, ele fala sobre quando Jesus entra no templo e derruba as mesas dos campistas, aquilo ali, havia um comércio ali dentro que os fariseus participavam dele. O que acontecia? aqueles vendedores estavam ali, muitos deles em acordo com os fariseus e quando alguém chegava com o seu animalzinho para sacrificar, aquele fariseu, mesmo o animal estando em condições, ele condenava o animal e dizia que ele tinha que comprar um animal na barraca que estava aqui dentro. Porque ele ganhava uma participação em cima daquela venda. E aí aquela pessoa tinha que ir ali comprar, o preço era mais caro, aquele quando você vai fazer vistoria do carro, você tem que tentar comprar um para-brisa ali na porta do Letran, tu vai pagar uma futura, porque está no desespero, tem que estar ali, tem que vistoria o teu carro, tu vai pagar ali o para-brisa todo no preço. Tirar uma Sherrods. É, tirar uma Sherrods, vai pagar 5 reais na Sherrods. É ou não é? Então, o que acontecia? Aquele, aquela pessoa que está ali, às vezes, quem morava em cidades longe, de Jerusalém, vinha uma vez por ano. Então, o cara estava ali para sacrificar o animal dele, era reprovado, ele tinha que ir ali comprar para o vendedor que estava ali. E aí, aquela ovelha dele ficava à disposição para o outro que vinha. e assim, por isso que Jesus fala do comércio, porque tinha esse comércio, havia. Então, eles eram os fariseus, eles eram os donos do conhecimento, os donos, os que tinham a ferramenta para ensinar ao povo, aqueles que se diziam os mais sábios, os mais próximos de Deus estavam ali dentro, dentro do templo, como eu e vocês estamos aqui hoje. Mas o coração estava longe. E há muitos, irmão, vocês não fazem ideia, há muitos, há muitos cristãos, como o povo fala que elas todas entre aspas, dentro das igrejas hoje, acho que não estão nem aí para Deus, não querem comércio. Olha isso. está muito, está assim. E essa é, na verdade, o pastor não falou aqui, mas o ministério que eu faço parte, sou eu que mando o pastor, o pastor Rafael, nosso ministério se chama Reconstruindo os Mojos do Evangelho. A chamada de Deus para o nosso ministério é um evangelismo para dentro, não para fora. O Senhor tem nos levantado para pregar para o povo que está dentro da igreja e não que está fora. Por quê? De nada adianta eu ir fora se eu não estou sadio aqui dentro, se não há, até a igreja não está saudável. Eu vou fazer como Jesus falou com os fariseus, vocês movem os céus e terra em busca de fazer um prosélito, mas quando vocês o fazem, o tornam mais filho do inferno do que você. É a mesma coisa, não adianta eu ir lá fora fazer de tudo para trazer uma pessoa para aqui e para dentro, se aqui está doente, o que ele vai aprender aqui vai levar ele, vai botar ele numa prisão religiosa, vai fazer com que ele muitas das vezes ache que está andando com Deus, mas não está. porque na verdade hoje a igreja de Jesus ela existe, ela é pura, ela é santa, a igreja verdadeira de Cristo ela é exatamente como Jesus a criou, mas o problema é que há muito joio misturado com o trigo, e isso faz com que a igreja de Cristo no geral quando você fala em igreja em corpo é uma igreja medíocre, é uma igreja que não não consegue resistir a satanás, não consegue, não tem força, não é uma igreja que ora, não é uma igreja que se consagra, não é uma igreja que está disposta a propagar o oito de Deus em primeiro lugar, é uma igreja medíocre, e satanás quer exatamente que ela fique assim, meu Deus, olha aí, porque durante os trezentos primeiros anos da história da igreja, satanás combateu a igreja de frente, perseguiu os cristãos, matou os cristãos, e você tem milhões de histórias, a igreja só se santificava e só crescia, só se santificava e só crescia, aleluia, teve um imperador romano que dizia, que falou assim, esses cristãos são uma praga, quanto mais a gente mata eles, mais eles crecem, mais eles aparecem, porque é de baixo de percepção, irmão, só é cristão quem é mesmo, de baixo de percepção e não tem cristão mais ou menos, porque é a tua vida que está valendo, que está em jogo, e muitos reculam, muitos voltam para trás, muitos negam a fé, então, quando o satanás percebeu isso, ele falou, opa, se tem uma coisa que ele é, ele é inteligente, burro ele morrer, né, ele não tem poder algum sobre a igreja, mas, ele não é burro, e aí, ele usou a mesma tática que Balaão ensinou a Balaque, Balaão fala assim, ele olha lá para amaldiçoar o povo e não consegue, ora duas, não consegue, ora três, não consegue, e aí, ele vira para falar que eu não posso amaldiçoar o povo que Deus já abençoou, eu não consigo, toda vez que eu tento, eu falo, eu só tomo a abençoar, e aí, aí, Balaão fala assim, mas não tem um jeito de eu acabar com esse povo, aí Balaão fala assim, tem, você pega as suas mulheres mais bonitas, vai na fronteira de Israel, manda elas se exibirem para eles, a hora que eles tomarem para si, eles vão ferir o mandamento de Deus, e aí, você vai conseguir vencer, e Satanás, ó, quem estava, quem estava, quem estava incitando Balaão a falar aquilo ali, era o próprio diabo, e ele passou a usar a mesma estratégia, ou seja, ele não precisa acabar com a igreja, ele não precisa fechar templos, ele só precisa contaminar ela, a hora que ele conseguir contaminar a igreja, a hora que ele conseguir colocar algo nela, que, 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 como é que eu posso dizer, que faz com que ela não ande em santidade, ele já conseguiu o objetivo, e é exatamente assim, que a igreja tem vivido hoje, nós temos uma igreja que é religiosa, sabe, nós temos um monte de, assim como os fariseus, um monte de regras, um monte de peso sobre as pessoas, que não gera, não gera vida, não gera vida, a gente vive aqui declarando um monte de chargões, de vitória e poder, ah, eu vou, eu faço é conter Satanás, não sei o que, para lá, mas, nós saímos daqui, e Satanás está aí, arrebentando com a própria família, tocando em tudo que é nosso, porque não adianta falar com os lábios, seu coração, está longe, não adianta, não há poder nenhum aí, aí você vê o oculto, cheio de poder, o Espírito Santo desce, as pessoas rodopiam, o fibra, não sei o que, aí no dia seguinte continuam fazendo as mesmas coisas, entendeu, que Espírito é esse que desce, que não gera, não gera transformação nas pessoas, meu Deus, olha isso, não é o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo quando toma alguém em nós, a transformação vai acontecer, você pode dizer, aleluia, de nada adianta, é preciso, nós precisamos ser crentes, não é aqui não, aqui é muito fácil ser crente, ser crente lá fora, a nossa chamada é para ser crente lá fora, para você, você tem que testemunhar Jesus e é lá fora, e lá fora é quebrado, lá fora é que o inimigo vem, é lá que ele coloca as ofertas diante de você todos os dias, porque aquela oferta que ele fez a Jesus no deserto, ele oferece para mim, para você, todo dia, te darei o mundo se costar melhorar, e muitos têm, e muitos do nosso meio têm adorado Satanás, têm que ser dobrado a ele, sabe, quando eu falo em se dobrado, é quando a sua vida é mais importante que o reino de Deus, se você, você pode ser qualquer coisa, menos cristão, se a sua vida é prioridade do que o reino de Deus, você pode ser qualquer coisa, menos cristão, porque se tem um texto que é áureo, no evangelho, é Gálatas 2.20, eu fui crucificado com Cristo, a vida que eu vivia na carne, agora eu vivo, a vida que eu vivia na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que se amou, que me amou e se entregou comigo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive, não é mais a minha vida, não é mais o que eu quero fazer, não é mais o meu sonho, não é mais a minha vontade, não que Deus não nos dê, veja bem, não que Deus não satisfaça, não que Deus não nos agrade, mas o teu propósito comigo, quando nós nos convertemos, se houve conversão genuína, é propagar o reino de Deus, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e todas essas coisas nos serão apresentadas, você está preocupado com o que? Com a conta que você tem que pagar, Jesus fala para você, não se preocupar com isso, não é não, ele sabe que você precisa pagar a conta, você não tem o que comer, você não tem que se preocupar com isso, ele falou muito claro isso, você não tem que se preocupar com essas coisas, ele sabe, quando você se coloca para fazer a vontade de Deus, Deus cuida de você, você não precisa se preocupar disso, eu sou testemunha disso, mas não é que eu lembro da pregação que eu dei lá sobre obediência, eu aprendi a obedecer a Deus, e quando você anda na obediência ao Senhor, você vê coisas tremendas, você vê Deus fazer coisas tremendas, o que é importante é você fazer a vontade de Deus, você foi chamado para fazer a vontade de Deus, Deus, irmãos, é um privilégio fazer parte do reino de Deus, não é, Deus não te chamou porque precisa de você, não, você não pensa que você é um privilegiado no sentido de que, ah, eu tenho algo em mim que Deus precisa, engano seu, se você pensa assim, a diferença minha, sua, para quem está lá fora agora com uma boca de fumo, é somente a graça de Deus, somente, porque se não há diferença alguma, somos todos pecadores, Deus, Deus nos escolheu, ele fala em João de 1615, não foi se você escolheu esse caminho, mas eu escolhi o código, ele que escolheu, então você está aqui porque, é o privilégio de, porque você não tem que estar lá fora, tem que estar agora com um lugar onde você estaria se ter, sei lá, se prostituído, você estaria se entorgando, você estaria fazendo coisas que talvez te levaria a morte, mas você está aqui, então honre o chamado de Deus para a sua vida, honre o chamado de Deus para a sua vida, dê a sua vida, faça valer a pena o sacrifício de Cristo, faça valer a pena o que Jesus sofreu na cruz e você, querido, querida, Deus ama você, aleluia, ele sabe dos teus anseios, ele sabe do que você precisa, você não precisa estar preocupado com isso, o que eu vejo muitas vezes são cristãos, e aí falando, continuando a falar aqui da questão de como está a igreja, o que eu vejo são cristãos muitas vezes egocêntricos, que se acham, eu tenho Jesus e olha a pessoa de cima para baixo, como se ela tivesse alguma coisa, como se ela fosse diferenteal, como atrair glória para si, irmãos, não é nada disso, a verdade é ao contrário, quanto mais eu chego perto de Deus, mais eu me vejo nesse tamanho, quanto mais a glória de Deus brilha perto de mim, é como Isaías, ai de mim, Isaías foi o meu templo, a glória de Deus, ele fala, ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e vivo no meio de um povo de impuros lábios, é assim que você tem que se sentir para não ficar para cima de Deus, é assim, ai a gente vê muita gente aqui na igreja vai cantar, vai cantar com os cantos cantando e olha, as vezes canta coisas aqui que a vida pata longe, canta canções sem o texto para mim, não é nada, isso é uma tremenda mentira, uma hipocrisia, olha, então irmãos, veja bem, eu estou falando essa palavra que nos seus ouvidos pode doer, mas eu quero mexer com o teu coração, eu quero gerar Cristo dentro do teu coração, eu não estou aqui para, eu não estou aqui para, é óbvio, eu estou com os meus livros ali, mas eu estou nem aí para vender, eu quero, eu estou aqui para gerar Cristo no teu coração, para que você entenda que você está inserido no propósito de Deus, no propósito de salvação de Deus, e que se você não produzir frutos, você será cortado, porque a Bíblia fala muito claro, se Deus não propôs os ramos naturais, não comparar os ramos e chetá, nós todos nós não damos e chetá, porque nós somos judeus, o apóstolo Paulo fala muito claro, Israel é um exemplo para nós, que nós não caiamos no mesmo erro deles, nós estejamos atentos a vontade, atentos à vontade de Deus, irmão, vale a pena você gastar a sua vida como mulher de Deus, vale a pena você, se tiver que ficar sem casar, se você tiver que abandonar a faculdade, se você tiver que abandonar seus sonhos, vale a pena você não estar aqui para ficar a raiz desse lugar não, irmão, você não é daqui não, ou é aleluia você não é daqui e aí eu quero puxar para o meu lado nós vemos os livros de horas aí agora vou falar de mim e dos meus colegas com um monte de aspas e estrelas pessoas cobrando para pegar o dinheiro ah não, não estou cobrando não, é só uma oferta mínima de 15 mil reais ah não, eu não estou cobrando não, mas é só tem que ficar com cinco taxas de ceder isso não é cobrado não, não estou pegado é só tem que ficar com cinco taxas de ceder só é o mínimo uma oferta mínima não, irmãos é tudo errado isso é exatamente o que os fazeus faziam sabe, aí tu pega livros aonde como diz Jesus vocês colocam fazes pesados sobre o povo mas não são capazes de mover um dedo para carregá-los exigem do povo um compromisso que nem eles mesmo têm meu Deus exige uma santidade do povo que nem eles mesmo nem eles mesmo têm muito cuidado irmãos com quem né glória a Deus dando bastante de vocês ser o nome de Deus vocês são privilegiados por isso há muita gente irmãos há muita gente que está atrás de homens que estão levando eles para uma vida longe eu vejo igrejas olha que eu tenho rodado muitas igrejas igrejas que são palestras motivacionais que falam para você assim não você pode você é o cara Deus vai reivindicar o teu sonho você pode tudo aquela tua empresa você vai prosperar aí o cara sai dali como eu sou o cara eu sou o cara Deus é comigo agora eu vou arrebentar a minha empresa vou arrebentando meu sonho é o evangelho que se encaixa na minha vida ou eu que me encaixo no evangelho meu Deus olha aí eu estou usando o evangelho Jesus como é os fariseus porque os fariseus Deus para eles era um troféu nós servimos ao Deus verdadeiro eles tinham orgulho disso eles se orgulhavam de ser a gente falou assim vocês têm vocês têm a chave do céu aleluia Jesus não entram e não deixam ninguém entrar meu Deus eles eram assim e tem muitos desses por aí porque eles conhecem a verdade assim que os fariseus conheciam para você se tornar um fariseu você precisava citar o livro de Isaías perdeu pó para você se tornar um fariseu você tinha que citar o livro de Isaías inteiro de pó para você ver como eles tinham pouco conhecimento tinham pouco conhecimento e o livro de Isaías é o que mais fala de Jesus é o profeta mais é o profeta messiânico é o que mais dá detalhes de como Jesus como ele fez e eles não conseguiram enxergar Jesus porque quando nós estamos focados nos nossos próprios interesses nós não vemos nós não conseguimos olhar para o propósito do reino eu estou focado naquilo que eu quero fazer na minha vida no que eu vou fazer amanhã no meu trabalho no meu concurso na minha faculdade na minha vida eu não consigo olhar para o propósito do reino eu não consigo ver Jesus pode vir na minha frente que eu não vou eu não vou dar conta para ele exatamente e aí a gente vê homens e mulheres a gente vê líderes homens e mulheres levantando tijolos prefiram levantar tijolos e mais tijolos e mais tijolos a mulher de água de Cristo no coração das pessoas e aí se tornam dentro de uma religiosidade onde eles quem já ouviu aqui algum líder de uma grande que ele fala assim dizer que na igreja dele Jesus está aí na outra mão né já vi muitas vezes Deus está aqui 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 que você vai encontrar o verdadeiro irmão eu podia dar milhões de exemplos aqui de situações nós estamos vivendo muito provavelmente nos últimos dias e todo esse cenário foi profetizado por Jesus está aí só você olhar que você vê há muitos satanistas infiltrados em igrejas até pastores se tornam até pastores porque esse monte de doutrina de demônio fluindo no corpo de Cristo isso isso tem fonte do diabo tudo bem dele sabe aonde você aonde Cristo não é mais o centro eu vi aqui na plaquinha aqui uma igreja cada vez mais cristocêntrica glória a Deus por isso porque o evangelho é um evangelho humanizado aonde Deus é um garçom que fica atendendo as minhas necessidades não é assim que funciona ele é senhor ele é ele era ele será senhor por todo sério não é ele que te serve você que serve é ele está tudo errado e nós precisamos estar atentos porque se não tivermos buscando se não tivermos discernindo os tempos e a Deus e a Jesus a gente quando se vê está cantando música com base herética se você ler Romanos 8 ela fala ó a profundidade da riqueza do conhecimento de Deus quais soldados são os teus caminhos e aí fala lá quem conheceu a mente do senhor ou quem foi que lhe deu alguma coisa para que ele possa me restituir e aí você tem a música lá né restitui eu quero de volta o que é meu como é quem foi que deu ao senhor para que ele possa me restituir é uma música clara uma música herética tem uma heresia grande contrária às escrituras mas que muita gente cantou eu também cantei eu não era pastor mas se você não conhece a bíblia como é que você vai identificar isso se você não não busca conhecimento se você não busca conhecimento de Deus como é que você vai fugir dessas coisas consegue quando você vê você tenta andar está preso e aí um abismo vai chamando um outro abismo eu não sei o que é o que começou não não sei eu estou olhando só eu já estou só mais um pouquinho irmão Jesus ainda procura verdadeiros adoradores aleluia que o adorem em espírito e verdade não que estejam debaixo de uma religião presos dentro de uma caixa aonde você segue um monte de regras mas mecanicamente não é por amor por voluntariedade Jesus falou muito claro chegará um tempo onde vocês não adorarão aqui nem ali não vai me alugar porque Deus está dentro de nós e você aonde você estiver ali estará o altar do Senhor porque o seu coração é o altar de Deus isso aqui apesar de muitas vezes chamarmos de altar mas isso aqui é uma plataforma o altar de Deus é o seu coração isso aqui não é igreja você é igreja Deus está aqui porque é um de dois ou mais reunidos em seu nome e está no interior Deus está aqui porque a igreja está aqui a hora que nós fomos embora aliás Deus está em todos os lugares mesmo que a gente vá embora ele continua aqui aliás nós estamos nele porque em Atos diz porque nele vivemos nos movemos e existimos então esse negócio de eu estou com Deus eu estou na presença de Deus todo mundo está na presença de Deus todo mundo inclusive quando você peca você peca uma presença de Deus quando você está lá escondido no secreto pecando ninguém está vendo ali está e aí olha que coisa olha que contrário você tem vergonha de pecar na frente de um ser humano mas não tem vergonha de pecar na frente do Deus todo poderoso meu Deus você tem vergonha de fazer o que você faz no secreto e alguém quer saber mas aquele que pode lançar a sua alma no inferno ele sabe e você não tem medo você não tem vergonha irmãos tem muita gente muita gente muita gente brincando tem muita gente brincando de viver com o evangelho o evangelho é uma coisa séria o evangelho é uma vida diante de Deus é uma vida onde você tem carrega a responsabilidade de falar de Jesus para outras pessoas e quando eu falo falar de Jesus não é só falar de Jesus porque falar do evangelho é falar de Jesus mas nem sempre falar de Jesus é falar do evangelho porque o que salva é o evangelho Jesus é o evangelho o evangelho é Jesus mas eu posso falar de Jesus e não falar do evangelho vocês estão compreendendo o que eu ia dizer? amém atributo de Deus Jesus é sabe mas se eu não falar que ele veio morreu por mim porque eu eu não tinha condição de salvar a mim mesmo e ele morreu em meu lugar e fez essa troca comigo carregou o meu pecado e me deu a raça de justiça para que eu hoje pudesse ter um novo e vivo caminho direto com Deus sem barreiras se eu não falar se eu não contextualizar isso isso não muda a vida da pessoa em nada é que nem assim eu veja bem eu não sou nada eu não tenho nada contra contra pessoas que vem aqui numa pregação e contam o seu testemunho eu não tenho nada contra você só fala assim não é uma história dela como ela se cometeu o que Deus fez e tudo mais não acontece isso às vezes a pessoa na hora a pregação dela é o testemunho que está dentro só que querido eu não tenho nada contra tá mas eu penso assim o testemunho dela salvou ela o que salva as pessoas é o evangélico e não o testemunho dela o que vai salvar as pessoas não é o testemunho dela é o testemunho que Jesus fez é isso que salva então quando eu fico aqui falando ah porque deu na minha vida pedacinho pedaçado pedaçado beleza eu vou colocar isso tanto no contexto da pregação e falar sobre isso citar alguma coisa não tem problema agora eu estou na toda minha pregação estou falando o tempo todo de como foi minha profeta de coerção mas Deus trabalha em cada vida diferente aquilo que Deus fez comigo necessariamente vai ser o que vai fazer com você e não é porque deu certo comigo que dará para você agora se eu pregar o evangelho eu alcanço todo mundo da mesma forma meu Deus é verdade que o evangelho é que salva então quando você tem uma pregação onde é uma palestra motivacional e você não fala do evangelho e por ali é bomba em mente não serve para nada a pessoa vai sair dali e vai voltar para as mesmas coisas o evangelho ele tem que confrontar você o evangelho só pode causar duas impressões ou você se rende em amor ou você odeia não há o meio termo não há o meio termo então o evangelho é quem é que é o poder de Deus para tudo aquilo que crê queria convidar você a ficar de pé como eu estava falando Jesus procura ainda verdadeiros adorados homens e mulheres que não querem mais nada a não ser ele o resto é o resto eu quero Jesus como diz aquela música eu quero conhecer Jesus não tem algo para falar Jesus ele é é ele ele é quem eu sou apaixonado ele é ele é ele é o meu prêmio ele é não é não é o que ele pode me dar não é o que ele possa alcançar ele é a minha herança ele é a minha coroa é ele o céu será maravilhoso terá ruas de ouro de cristal mas o mais a coisa mais gloriosa vai ser que nós vamos ver Jesus face a face é ele eu vou ver como ele é aleluia mas para isso é preciso você amar ele é é preciso andar aqui por esta terra colocando em qualquer como em lugar colocando Jesus como aquele que que você olha e fala assim eu quero ser como ele o propósito de Deus para nós é nos tornar como Cristo semelhante a ele agora em primeiro lugar é preciso você conhecer ele de verdade Jó teve uma experiência onde ele fala antes eu só te conhecia de ouvir falar mas agora eu tenho uma experiência agora eu conheci de verdade assim como o apóstolo Paulo fala eu sei quem eu tenho eu conheço eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito para aquele dia então eu queria te convidar se você se nunca teve a oportunidade de ter uma experiência com Cristo experiência real algo não que você está vendo ouviu falar que Jesus é bom não adianta só ouvir falar você precisa experimentar e essa oportunidade querido não é dada a todos a Bíblia fala muito claramente que a base de honra e a base de desonra Deus fez assim Jesus Deus fala eu terei misericórdia de quem eu quiser misericórdia então não é essa decisão ela por mais que você decida aqui agora mas essa essa decisão ela já passou por um agilho de Deus dentro do teu coração porque é impossível enxergar a Cristo sem que Deus oferece sem que Deus te traga Jesus foi de lado ninguém pode vir aqui se o pai não trouxer e você está aqui hoje porque Deus te trouxe aqui e talvez você vai ter essa oportunidade e vai ter outras mas também você vai ter só essa talvez você vá sair aqui e tomar uma bola perdida e a tua oportunidade era essa você dispensou e vai viver uma eternidade no nome de Deus então eu queria te convidar se você é um desses que não que ainda não teve uma experiência com Cristo de fato você sai do seu lugar vem aqui na frente a gente está olhando para você e a minha segunda chamada hoje é para você que tem que essa palavra falou com você e você diante do que eu falei aqui hoje você olhou para dentro de si e falou assim eu acho que o evangelho que eu estou vivendo não é o evangelho que eu devo viver eu estou dando prioridade às minhas coisas eu estou colocando deixando a igreja as coisas de Deus para o último lugar aleluia irmãos o Senhor sabe que você estuda o Senhor sabe que você trabalha ele sabe que você precisa levar o alimento para a sua casa ele sabe que um estudo de qualidade ele vai te dar uma oportunidade do mercado de trabalho ele sabe isso tudo mas a chamada de Deus ela tem que ser prioridade porque aquele que te chama ele te garante porque você pode estudar naquela faculdade e depois não conseguir emprego você pode dar o melhor no seu trabalho batendo 5 milhões que vão gostar de poder te mandar embora acontece ou não acontece isso mas quando você está no centro da vontade de Deus é um pouco diferente aleluia Deus aí aquele homem não vai nem te enxergar aquele chefe chato vai fechar com todo mundo para ver que vai gostar de você né você vai treinar essa faculdade muitas a empresa vai te buscar dentro da faculdade porque Deus é assim eu estou falando eu tive uma empresa que agora a gente colocava do volume do ministério a gente eu e o Rafael eram sócios inclusive a gente foi abandonando a empresa eu chamava de Deus eu estou falando aqui eu não sou um faliseu estou falando para você algo que eu não fiz a gente não está em mãos eu fiz exatamente isso por falar para você eu trabalhei com uma empresa durante 22 anos eu era agrante do sistema a empresa se mudou para Brasília me chamou mas eu falei não Deus me quer e a mão do dele tinha a empresa Deus mandou fechar a empresa ó eu quero que você vocês vão diminuir o trabalho porque a demanda do ministério está aumentando e eu quero você fazendo a minha obra e a gente foi deixando a empresa e eu tinha uma renda de quase 15 mil reais por mês e hoje eu vivo na dependência de Deus simples assim então eu estou falando para vocês algo que eu fiz então não tenho autoridade para falar isso para vocês Deus me garante eu sou o destruturador de que aquele que te chama e você obedece ele te mantém te sustenta tem uma outra não solta comida na minha vida claro justo que eu tive talvez em outro momento eu não tenho agora mas não quer dizer que eu não posso até daqui a pouco mas para isso é preciso você confiar aleluia porque Deus muitas das vezes nos prova para ver o que há dentro do nosso coração aleluia para ver se sinceramente eu estou disposto a ser guio e não sem colocar condições para nós então se você se isso você está lá para me mexer com você vem aqui na frente faça de hoje um marco Senhor a partir de hoje o teu reino será prioridade eu vou continuar estudando eu vou continuar trabalhando mas não deixarei não aprender bom de que o teu reino se é prioridade vem tem que morar com o senhor você precisa ser uma árvore que dá bom com os fundos fundos para a glória de neves eu creio que o senhor falou no seu coração falou o meu porque porque essa palavra é algo que é que é constante a igreja ela passa por esse momento aonde as pessoas estão olhando para seus papéis vivos não deveriam olhar para para o índio eu não vou insistir Jesus não insistir se você quiser vir venha se não é no nós vamos orar irmãos evangelho Jesus não nos enganou o evangelho é por estreita é caminho apertado é cruz é perseguição é é pessoas amigas que você falar mal de você é a sua família muitas vezes te desprezar mas isso em nada será diferente do que aconteceu com o Cristo isso só faz te sinalizar que você está no caminho certo então venha venha eu vou orar por você se está aí atrás você pode voar a sua cabeça puxar os seus olhos vamos orar Senhor em nome de Jesus Cristo teu filho amado te apresento Senhor essas pessoas que estão ali à frente ó Deus tu conheces o coração ó Deus e nada elas são menores do que eu só são muito pelo contrário tiveram a coragem de estar aqui de reconhecer de reconhecer Senhor que precisam de algo mais os fariseus ó Deus no tempo de Jesus eles não deram graça a você eles mataram o Salvador para não dar crédito ao que ele falava mas nós queremos dar crédito a ti aqui nesta noite Senhor eu te peço que abençoe essas pessoas que estão aqui Senhor não só as que vieram aqui mas que acham que timidamente ficaram nos lugares e que precisam também de um novo momento precisam Senhor fazer esse dia de hoje uma nova etapa deixar para trás Senhor pecados deixar para trás é a vida negligente do teu evangelho e caminhar Senhor rumo aquilo que tu tem para elas Senhor porque o Senhor chama Deus só não chama ninguém para fazer qualquer papel nós estamos chamados para fazer parte efetiva do teu reino foi para produzir prunos foi para dar nossa vida se assim for necessário para que uma glória seja revelada para aqueles que merecem para que o Senhor possa iluminar as trevas daqueles que precisam porque nós um dia também estávamos em trevas e foi através de pessoas que se dispuseram a te obedecer que enxergamos a ti Senhor Aleluia agora vai dizer eu digo a pena que nós que podem ser reconciliados contigo somos chamados para reconciliar outros e a prova de que fomos reconciliados contigo é que estamos reconciliando outros então Senhor nos leva a te amar cada vez mais nos leva Senhor a amar a tua vontade a negar a negar a nossa mas fazer a tua porque vivemos no mundo Senhor aonde o homem tem sido exaltado mas só existe mundo a ser exaltado nesta terra que é Jesus Cristo Deus cuida cuida do nosso coração manter para que nós não venhamos ceder para que nós não venhamos custar as facilidades para que nós queremos desejar ter igual a matéria e pães mas que nós possamos esperar com paciência o momento que os teus anjos virão servir que nós possamos ter coragem de virar para Satanás e dizer arrega de Satanás que só o meu Deus adora mas só consegue fazer isso quem decide quem assenta no seu coração não ser inventado e manjado é difícil é é muito difícil mas aquele que te chamou ele te capacita a existir o Jesus gera em você o coração humilde para entender que quem faz a obra é ele não é você você é apenas um instrumento alguém que vai levar o evangelho e vai ouvir a porta para o meu pastor entrar e mudar a sua vez louvado seja o meu nome Senhor por essas vidas que aqui vieram por essas pessoas que estão aqui hoje pela oportunidade que eu tenho de falar com a tua palavra para cada uma delas obrigado Senhor pela oportunidade que eu tenho de estar aqui eu esse miserável pecador mas que o Senhor alcançoe com amor e graça no nome de Jesus eu te agradeço Senhor e abençoa essas vidas amém só vou tomar só mais os três minutinhos de vocês para falar um pouco sobre os livros rapidamente gente só para rapidamente o nosso ministério além da mensagem de Cristo mesmo que fiz aqui hoje a gente também tem levado o evangelho através de livros de literatura há muitos livros hoje a maioria dos livros são transcrições de pregação se a pregação é ruim o livro será ruim se a pregação não tem evangelho o livro não vai ser igual é óbvio também tem muitos livros bons tem sim mas há muitos livros que são livros baseados em transcrição da ajuda sete passos para conseguir o batido do Espírito Santo cinco passos para você se satisficar como se fosse assim como se fosse dessa forma mas porque na verdade isso traz do mundo as pessoas do mundo estão acostumadas com livros assim e os os espertinhos fazem igual então o Senhor também tem nos levantado para estar escrevendo literaturas de qualidade aonde o evangelho é pregado aonde você vai ler um bom livro que vai edificar a sua vida da mesma forma agora o nosso ministério de louvor tem buscado com poucações porque também como eu citei aqui na pregação também há muito tem muita canção boa tem mas tem muita canção sabe que fica eu citei aquele exemplo mas tem outro por exemplo que fica aquele que zonou de você vai ver a tua vitória gente a nossa guerra não é muita cara de sangue não sabe são músicas assim que meu Deus divide o povo de Deus que faz o que que você muitas vezes gere uma motivação de querer provar para alguém pelo amor de Deus isso está contaminando a igreja então assim eu quero falar sobre os meus livros hoje que é esse aqui dentro da igreja em louro de Deus tem muito a ver com a pregação de hoje esse livro é um livro muito interessante vai confrontar muito você vai fazer você refletir muito nós fazemos um paralelo da igreja primitiva com a igreja de hoje porque que hoje nós com tantos recursos com tanta gente com tanto dinheiro não conseguimos nem de longe ter a mesma efetividade que tinha igreja primitiva por que a gente lê meus motivos não são todos a gente fala alguns aqui a gente cita algumas coisas algumas pragas no meio do povo de Deus algumas doenças que estão deixando o povo de Deus doente e esse livro daquela ação foi lançada esse ano ele é uma ficção cristã não é um livro temático é uma ficção é um livro de uma trilogia esse livro ele fala sobre um momento contemporâneo que a igreja vive esse momento é onde o mundo está sendo preparado para que quando o anticristo vê o mundo o recebe Jesus falou eu vi meu nome e vocês não receberam mas outro virá em seu próprio nome e vocês não receberão nunca se viu tanta devacidão tanta falta de amor como o dia de hoje você fala assim a guerra sempre houve guerra quando vocês vêm rumores e guerras e rumores de guerra fiquem atentos guerra sempre existiu mas esse a falta de amor é um sinal claro em toda a história da igreja que está acontecendo exatamente agora sabe então assim que você esse livro é um livro que vai trazer você vai despertar você estar atento às coisas vai despertar você está no ponto está no ponto eu vou vou passar um videozinho a respeito desse livro mas esse livro é um livro que graças a Deus tem pedido bastante depois tem gostado muitas pessoas procuram pedir no segundo livro a história é bem legal uma história que vai tremer você eu te falo eu te afirmo aqui que se você ler quatro tapinhas nesse livro você não consegue parar de ler mais esse livro aqui está muito muito interessante mesmo tem uma mensagem do evangelho muito forte ao contrário se você quiser presentear alguém ele até o bem do livro você não diz que ele é um livro cristão mas a partir do meio quando a história prendeu a pessoa você tem uma mensagem do evangelho muito forte como também no livro evangelista se você quiser eu vou estar no final eu como esposa você pode estar dentro de mim no cartão o dinheiro tem um preço melhor você levar os dois tem um preço melhor ainda então assim fique à vontade se você puder se você quiser na pessoa o que está por favor faça isso amém pode passar o vídeo o que está o que está Amém. 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 Amém.